Muito bem, vamos lá, Fabiola Raipert, chegou a hora, Piquet disse que o Senna teve um casamento anulado, foi anulado ou não foi anulado? E a Lílian vai falar? A Lílian, a mulher, a primeira mulher do Ayrton Senna, vai dizer agora seu casamento, foi ou não foi anulado? O seu casamento foi anulado ou vocês se separaram? Houve anulação? Não, nós não tivemos ação nenhuma, nós apenas nos separamos. Houve apenas a separação, eu só me separei com o Ayrton. Foi isso, eu tenho todos os documentos, eu tenho tudo bonitinho, não deu nada para ninguém. Era meu. Nós somos criados juntos, a minha, a minha prima dele, era muito amiga com o que ele chama Lílian, eu também, eu chorei desde dois anos, moraria de Norte, voltava de Londres, morava numa casa muito boa, foi uma coisa muito bacana. A Ana Léo passou uns tempos lá conosco, nós aproveitamos muito, foi um difícil, foi, eu lavava, passava, eu costurava, eu fazia de tudo. Eu era dona do dinheiro, porque às vezes não gostou de mexer com dinheiro. E, enfim, nós tivemos uma paixão muito grande, um amor bonito, porque ficamos muito juntos. Bom, e a Lílian agora vai além, ela desmente o Nelson Piquet, dizendo que o casamento foi consumado, tanto que ela chegou a ficar grávida do Ayrton Senna. Ela chegou a ficar grávida? Ela chegou a ficar grávida do Ayrton Senna, vamos ver ela falando sobre isso, olha essa história. Perdeu? Meu Deus! Gravidei, depois de uns três ou quatro semanas, eu comecei a sentir enjoo ou algumas coisas assim. Aí, fui ao médico, o médico falou, você está grávida. Eu perdi espontaneamente. Depois de dois dias que eu saquei, eu cheguei na corrida, eu perdi. Ele teve um aborto espontâneo. Olha isso! Ela teve um aborto espontâneo. Olha, já começa a dar repercussão aqui a fala do Nelson Piquet ao filho do Zico. Do Zico. Nessa entrevista. A entrevista que ele deu agora para o filho do Zico. Está dando a maior confusão, o Júnior Coimbra, que é apresentador do canal Rap 77.